Música Carolina Loureiro, de 25 anos de idade, homenageou o irmão este sábado, dia 2 de junho. O irmão da apresentadora da SIC comemorou mais um aniversário e o irmão publicou uma fotografia onde aparecem os dois, ainda em crianças. Leia ainda, Cláudio Ramos faz pedido de namoro a Carolina Loureiro indireto. Abre aspas, o tempo voa. Fazes hoje 21 anos e ainda ontem estávamos a brincar aos carrinhos e aos legos. A jogar ao peão na rua. A saltar em cima da cama e a jogar às escondidas. O menino dos meus olhos tornou-se um homem, o homem da minha vida. Mas vai ser sempre o meu bebê. Parabéns ao melhor irmão do MUNDO, fecha aspas, escreveu a ex-namorada de David Carreira. A publicação conta já com mais de 14 mil gostos. Veja a fotografia na nossa galeria. Fotos, reprodução Instagram. Fotos, Nirvana,33. E aí mara o atorno.